Olá, gente. A bancada do PSOL entrou hoje com uma representação contra o ex-governador Sérgio Cabral, o atual governador Pesão e o vice Dornelis. É por improbidade administrativa. A bancada do PSOL apresentou um documento no Ministério Público Estadual, que é quem tem a obrigação de formalizar essa denúncia, que é muito grave. Aqui, por exemplo, tem, para vocês terem uma ideia, que é base da nossa denúncia, uma lista de empresas, que são empresas que são devedoras do Estado, estão devendo ao Estado, devendo ao governo, mas que receberam benefício fiscal e várias delas são doadoras de campanha para o PMDB. Na última eleição, não, porque não pôde, mas agora, nas eleições anteriores, foram doadoras de campanha para o PMDB. Então, tem várias construtoras que estão aqui no Lava Jato, tem empresas de ônibus, tem cervejaria. Então, a cervejaria Petrópolis, por exemplo, doou 11 milhões para o PMDB numa campanha e recebeu de benefício fiscal 627 milhões de reais. Os valores são muito altos para um Rio de Janeiro em crise. Só esse ano de benefício fiscal dado por decreto, o governo do Estado deu 74 benefícios fiscais de julho até a data de hoje por decreto. Então, há irresponsabilidade administrativa, por isso o pessoal entende que há ato de improbidade administrativa do Cabral, do Pezão e do Dornelles. Não é possível que esse pacote do governo que chega na Assembleia tente penalizar o mais pobre através do fim do aluguel social, do restaurante popular, o servidor público com aumento de tarifa, com aumento de impostos e, fundamentalmente, a população. Enfim, não é possível que a gente aceite que esse pacote da maldade atinja só uma parte, corte só uma parte. E os grandes sócios desse governo do PMDB, os responsáveis pelo endividamento do Estado, não pagam com nada. Tem empresas de ônibus ganhando benefício fiscal e sendo devedor do governo. Então, é preciso que essa faca corte do outro lado. É preciso tirar, na verdade, a desigualdade social, que é imensa, e eliminar a covardia sobre o servidor público. Essa ação é muito importante. A gente espera que o Ministério Público do Estado cumpra o seu papel. Nós apresentamos a denúncia e demos o fundamento disso. Essa relação de empresas você vai ter conhecimento, mas tem outras denúncias que envolvem também a questão da previdência, da irresponsabilidade administrativa. E o que quer dizer improbidade? A improbidade, o que pode gerar para o Pesão, para o Cabral e para o Dornelis? Eles podem se tornar inelegíveis, eles podem perder o cargo, no caso do Pesão e do Dornelis, e eles podem ter que ressarcir os cofres públicos através da prova de que eles são os grandes responsáveis por isso. Eu acho que é um desejo muito grande que a população tenha de mais transparência nas contas públicas, e que essa crise que existe no Estado não seja paga apenas pelo servidor público e pela população mais pobre. Então o pessoal, enquanto bancada, cumpre o seu papel, que é de fiscalizador do Executivo, apresenta um documento que tem bastante conteúdo, denuncia no Ministério Público, e a gente espera que o ex-governador e o atual governo possam ser devidamente investigados. E aí E aí